Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Pessoal, vamos lá. Recentemente, postei um vídeo aí falando o seguinte. Análise, o título do vídeo. Análise com esquema elétrico, placa 71R-C14-CU4-T810. Liga-se a imagem. Neste vídeo eu faço a análise do Super IO e nesse vídeo eu dou o diagnóstico como o defeito sendo o Super IO. Depois que eu postei esse vídeo, eu tive 152 likes, gostei, e 2 dislikes, pessoal. Acontece o seguinte, olha só. Coloquei aqui, postei e algumas pessoas comentaram aqui. Vamos para os comentários, tá? Vamos lá. Primeiro aqui, Hermírio Santos. Amigo, essas tensões de 3 volts creio que sejam sinais de habilitação para as respectivas tensões suspende. Hermírio Santos. Abraça aí, Hermírio. Humberto Contim. Boa noite. Admiro o teu trabalho, mas o Super IO trabalha com tensões de 3.3 na alta ou zero baixa. O problema não é este. Dê uma olhada no circuito CVR. Abraça aí, Humberto. Aí, teve um rapaz aqui que chegou dando like, beleza. Agradeço demais, Matheus. Eu quero continuar aqui lendo os comentários. Danilo Belato comentou. Rodrigo, pelo que estudei, qualquer sinal vindo do Super IO é de 3.3 ou zero volts. Ok? Aí o PC Gamer veio aqui e fez um comentário. Você está correto. O Super IO só trabalha com duas tensões. Ou é 3 ou é zero. 1.5, 1.05 e 5.0 é só o nome da tensão que ele vai habilitar. Ok? Ele está correto, tá pessoal? Já a gente vai chegar lá. Só mais um dos comentários aqui. Boa tarde, amigo. Esses pontos que você comentou do Super IO, você não vai encontrar 1.05 volts on. Você só vai encontrar 3 volts porque o Super IO trabalha com duas tensões. 0 volts e 3 volts. Essa extensão de 1.05 V1 é uma habilitação para uma fonte de 1.05 V1. No pino 47 não vai ter 5 volts. Os pinos que você está olhando são pinos de habilitação. Você não vai achar 5 volts no Super IO. Ele só trabalha com 3 volts ou 0 volts. Eu acho que o problema dessa placa não é Super IO. É só ele estiver... Super IO. Só se ele estiver ativando as fontes antes do start. Aí sim seria Super IO danificado. Essa placa dá problema de IBGE. Legal. Eu não vou continuar lendo aqui porque foram várias pessoas aqui que fizeram comentário e me alertando. O que eu fiz? Ok. Vamos voltar aqui para o esquema elétrico. Ok? Dessa placa. Estou aqui com o mesmo esquema elétrico. De novo. Tá pessoal? E vamos lá. Primeira dúvida que a gente vai tirar aqui é o seguinte. Essas tensões aqui, elas realmente estão aqui para poder... O nome dela é para poder falar que está habilitando essa tensão? Vamos ver? Vamos lá. 1.05 V1. Já está até lá. Ó. Vamos lá. Está aqui. Lembra que eu falei da setinha vindo do Super IO? Tá? Vindo aqui. Passa por um resistor. Entra aqui no B2 do U15. E ele sai aqui no L9 como o mais 1.05 volts. Sim. Tensão de habilitação, pessoal. Então, lá realmente não teria 1.05 V1 como eu imaginava. Ok? Essa eu estava redondamente errado. Vamos para o próximo. 1 ponto... Qual que é ali? 1.05 V1. Vamos lá. Também estamos aqui. 1.05 V1. Passa pelo resistor aqui. Vem aqui e entra aqui no U17. E aí ele vai sair lá em cima. Com qual tensão no L10? Ah, não pegou aí para vocês. Mas aqui está mostrando que é 1.05 Vs out. Está saindo essa tensão. Ok? Então, também está errado. E também eu errei. Tá? Meu diagnóstico aqui. Minha análise do esquema elétrico aqui. Falhou. Beleza. E o mais 5 V1. Não precisava nem de confirmar. Mas vamos confirmar. Vai. Mais 5 V1. Ok? Vamos lá. Mais 5 V1. Está aqui. Está vindo do I.O. Está a setinha entrando. Ele está entrando aqui no U18. O famoso U18. Está com EN. Quer dizer que é enable. Tá? E ele que é habilitando. E ele realmente está saindo. Os 5 volts de cá. Ok? Então, resumindo. Todos que comentaram aqui. Todos estão corretos. Tá? Em parte. Por que eu digo em parte? A maioria das pessoas falaram que. Estudaram que 3.3 V. O Super I.O. só trabalha com 3.3 V. Ou zero. Não. Você não encontra nenhuma outra tensão. Que não seja zero. E que não seja 3.3 V. Tá? No Super I.O. Pelo que eu li aqui. Que todos comentaram. Não é isso? Pois é. Vamos lá. Então. Vou trazer vocês aqui agora. Para o meu microscópio. E nós vamos medir essas tensões. Ok? Separei aqui alguns pinos. Deixa eu só. Colocar aqui bonitinho. Para ficar legal. Eu acho que eu vou ter que deixar assim por enquanto. Para poder pegar bonitinho aí. Ok. Vamos lá. Então agora pessoal. Vamos ligar a placa. Deixa eu ligar essa placa. Tá? Liguei a placa. Acabei atrapalhando ali onde eu tinha arrumado. Agora sim. Tá? Essa placa está dando vídeo. Tá? Ela está funcionando normalmente. Já já eu mostro para vocês. Também não tem que mexer com a câmera aí. É... Então vamos lá. Vou mostrar para vocês o seguinte. Multímetro. Multímetro na tela. Tá? E vamos começar. Pino 1. Eu não vou medir todos não. Tá? Não precisa ficar preocupado não. Pino 1. Zero volt. Tá certo. Pino 2. Zero. Tá certo. Pino 3. Zero. Tá certo. Ok. Vamos pular um pouco pessoal. Então vamos lá. Pino 3. Pino 5. Né? Pino 10. Eu acho que é aqui. Nossa. É muito ruim de ver aqui. Dá reflexo. Pino 12. Quanto está marcando no pino 12 pessoal? 1.86 volts. Ok? Então já encontrei uma tensão diferente aí. Não é a tensão de 3.3. Agora eu mexi ali. Não é a tensão de 3.3. É a tensão totalmente diferente aí dos 3.3 e dos 0 volts. Vamos lá. Pino 13. Eu já nem sei mais se é esse. 1.68. Pino 13. 1.68. Ok? Vamos para o pino... Próximo pino aqui. Deixa eu ver aqui pessoal. Eu estou perdido aqui com reflexo. Me dá um reflexo aqui que eu não consigo ver direito. Agora eu consigo ver. Eu sei que vai ficar um pouquinho mais escuro aí. Mas é só para mim poder fazer a contagem aqui. Esse aqui é o pino 15. Eu acredito que esse seja o pino 15. Esse é o pino 16 que a gente mediu ele. Lá estava 3.3 volts. Continua com os 3.3 volts. Ok? Está certo. Isso está correto. Por quê? Porque aqui ele está só mandando um sinal para poder habilitar o pino 16. Era qual, hein? O pino 16 habilitava qual? Vamos voltar lá. O pino 16 habilitava o mais 1.5 volts. 1.5 volts. Tá? Então ele está correto. Ok? Acho que aqui na câmera eu consigo dar uma clareada para vocês. Aí ficou melhor. Só que ele voltou a dar o reflexo ali. Mas está bom. Continuando aqui, pessoal. Vamos aqui ver outra tensão diferente. Eu acredito que esse aqui devia ser o pino 20. E vamos agora para o pino 18. Que seria esse pino aqui. Pino 18. Eu estou... Só um minutinho, pessoal. Deixa eu ajeitar esse aqui. Agora sim. Então, esse aqui que é o pino 20. Tá? 19. E esse é o pino 18. Quanto está marcando aí? Não, ele está marcando certo. 3.3. Então não é esse não. Vamos ver se é esse. 3.29. Esse é o pino 20. 3.28. Vamos ver. Esse aqui. 3.3. 3.3 também. A grande maioria dos pinos ou estão 0 ou estão 3.3. Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês é que a tensão não fica só nisso não, tá, pessoal? Temos tensões diferentes, sim, no Super IO. Pelo menos eu encontrei algumas aqui. Ok? Mas que a minha análise foi errada, isso ela foi mesmo, ok? Fiz uma análise errada. Peço desculpas aí pela análise, tá? Então, não tem nada a ver, não tem ligação nenhuma com o Super IO. O problema é daquela placa não da imagem, ok? Eu gosto de esclarecer, talvez eu até tire aquele vídeo do ar porque o canal é para dar dicas, né? E aquela dica está errada, tá, pessoal? Aquela dica não está certa. Então, eu voltei a fazer o vídeo aqui justamente para mostrar que eu realmente, eu errei, né? Eu errei. Eu realmente confundi as bolas, como disse um aí, falou que eu troquei as bolas. E realmente eu troquei as bolas mesmo, tá, pessoal? A gente também tem que ter humildade também para falar quando a gente erra, né? Até porque eu não sei de tudo, não. Eu estou também aprendendo e aprendo muito com inscritos aí. Tem vários inscritos aí que comentam no meu canal. Que acaba falando alguma coisa que eu não sabia, tá? E eu também, assim, igual eu te falo, eu também não tenho que saber de tudo, né? A gente está aqui justamente para poder aprender mesmo, tá? Vamos só olhar o último pino aqui, que é o pino 72. Eu acho que é esse aqui, então, 72. Eu achava que era esse. Cadê o ristinho aqui? Aqui, ó, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. 71, 71, 72, seria esse daqui. 0,58. Tudo bem que está próximo do zero, né? Tudo bem que está próximo do zero, mas não é a tensão zerada de tudo, né? Tem aí alguma coisa. O pino 88 também tem, ó. Aqui, ó, aqui eu estou com 75. Aqui eu estou com 80. Aqui eu estou com 85, 86, 87, 88. Se eu não me engano, é esse. 2,46 volts. Ok? Mas eu agradeço muito, pessoal, por ter me alertado aí, tá? E eu gostaria de pedir uma coisa para vocês. Quando vocês assistirem um vídeo que tiver algo errado, que vocês notarem que teve uma análise errada, eu gostaria que dê o dislike. Pode ficar tranquilão. Marca o dislike e vá lá e comenta. Olha, Rodrigo, você errou nessa aí. Isso aí não é bem isso, não. Tá bom? Porque isso também acaba que ajuda. Não só eu, como outras pessoas. E voltando aqui para os comentários, teve um rapaz que fez um comentário aqui o seguinte. Quer ver, ó? Aqui, ó. Esse aqui. Eu tinha até marcado ele, ó. Franz de Souza. Rodrigo, responda ao comentário do colega que disse que você se enganou. Errar é humano. Mas caso não tenha sido erro, comente num outro vídeo, porque sua tese está correta. Se caso realmente tenha errado, explica o que aconteceu, por favor. Entendeu? Então, exatamente pelo Franz aqui, e por todos do canal, mas pelo Franz aqui, que comentou para mim, ele falou o seguinte. E é tudo que eu imaginei na hora que eu vi o vídeo. Falei, pô, se realmente tiver errado, eu tenho que fazer um outro vídeo, eu tenho que mostrar que eu realmente errei, tá? Que a minha análise estava errada, tá? Para as pessoas saberem, né? Que elas podem comentar, elas podem interagir comigo, tá? Que não tem problema nenhum, pessoal. Eu leio comentário, eu leio críticas, eu leio tudo que tem no canal. Qualquer coisa que a pessoa vem e comenta no canal, de vez em quando, não dá para poder responder a todos. Eu marco lá o coraçãozinho, né? Eu venho aqui e marco o coraçãozinho aqui, ó. Ok? Quer dizer que eu li, tá? Então, quando você receber o coraçãozinho, você está sabendo que eu li. De repente, eu não respondo, tá? Mas é porque é muito corrido. De repente, se eu fosse responder todo mundo aqui, eu realmente ia me enrolar demais. O que mais me impressionou foi só os dois dislikes, tá? Para quem comentou aqui, ó, e marcou aqui, falou para mim a respeito dessas, que eu estava errado, poderia ter dado o dislike, pessoal. Eu mesmo vou dar o meu dislike aqui, ó, nesse vídeo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Peço novamente desculpas aí pelo erro. Provavelmente, eu devo estar suspendendo esse vídeo do canal, tá? Porque não faz sentido manter um vídeo assim, tá? E aí, eu vou deixar esse vídeo aqui no lugar. Ah, no final, claro, eu vou mostrar para vocês que a placa aqui está dando imagem. Está funcionando normalmente. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like. Quem não gostou, pode deixar o dislike também. Mas não se esqueça aí de se inscrever no canal, marcar o sininho para que toda vez que sair um novo vídeo, você seja notificado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Tchau.